Estamos no fim de uma exceção na Câmara Legislativa do Passão de Pedras. Quais são esses principais problemas aqui? Na tua ótica, pela tua avaliação, que foi lá, historiou como fiscal do povo, e um espaço para você, para nós entendermos aqui, o público entender o que é que se passa. Sempre fiz só ajudar aquela comunidade. Essas casas, a 51ª Casa, tem minha parcela de ajuda. Essa casa, que estão sendo construídas agora, tem minha parcela de ajuda. Que eu vim, o Rio Atal do Prefeito, que ele assinava tudo, começou comigo. E as casas da Santa Isabel, grande artista, fui eu também que começou. Fui construtor, só entrou para construir. E agora, eu como fiscalizador do povo, como vereador da minha região, que amo a minha região, vou fiscalizar como manda a lei. Jamais vou proibir alguém, ciclano ou ciclano, de proibir fazer casa. Eu vou é cobrar, para sair uma casa de qualidade. E não, igual algumas alacucas que tem já feito pela rua. Eu vou continuar, e no final da obra, se o construtor fez a obra digna, vou aqui nesta cama, parabenizar, e dar os parabéns para eles. Porque, quando você trabalha a sério, você conquista a misão. A senhora foi, em alguns lugares, convidada pelo povo, que receberam as casas. E eu achei que, na realidade, eu sou um vereador deles, e não só deles de lá, mas do município todo, sou representante do povo, sou representante do município, tenho o direito de fiscalizar qualquer uma obra do município. O que a gente vê lá, é as casas do povo. Um mês de dois anos de feio, o povo, aí, botam, pau de abacuado para tocar em cima deles. Eles acabaram de me dizer, eu disse, não, rapaz, nessas casas, tem uma fiscalização aí, tem um GE. Discuta que nunca passou ninguém, ficaram lá no meio da estrada. E por que você não falou com o chefe que trouxe as casas, se ele está fazendo para você? Não, ele disse que aqui ninguém tem direito de fiscalizar. Aí, prendeu o povo dos coitados. Só que eu fui, está aqui filmada, eles conversando, está aqui a sorte das casas, tudo rachado, caído, com medo do mundo. Hoje, o Boa Aní, atentar para algumas observações dos vereadores sobre o assunto que foi debate da manhã, nesta segunda-feira, pela Câmara das Nativas, e pelo meio, principalmente o vereador Joaquim Filho, entrevistamos agora o vereador do Tio, vereador da região, Beira Ninho, Jatová e Adjacências. E ele vai fazer um resumo do seu debate hoje na tribuna, com algumas classificações técnicas, contestando isso que foi trago por estes vereadores. Eu quero dizer a vocês o seguinte, gente, eu tenho conhecimento, porque é da minha região, onde essas associações estão prestando esse trabalho, estão executando essas obras, e eu, como vereador, fiscalizador do povo, estou aqui para defender essas associações, de forma que estas unidades, que não foram entregues ainda ao povo, vão ser entregues de maneira correta, de maneira certa. Essas unidades vão ser entregues ao povo, e terão quatro anos, quatro anos para ser paga, e antes de ser paga, vão ser corrigidos, corrigidos os detalhes que apresentar na manutenção do bem, do patrimônio que é da comunidade. Então, o vereador Júlio é apenas um fiscalizador, e as associações que tomam de conta dessas comunidades, é que vão estar respondendo a vocês, a pura verdade. Como são projetos, nós temos documentos de aprovação desses beneficiários da zona rural, que estão aprovando o trabalho dessas associações, esses documentos, são documentos assinados e publicados por cada beneficiário, atestando que, como diz aqui, neste documento, através deste, nós beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, no povoado Lucindo, atestando que esta associação executa de forma legal e eficiente a produção de nossas unidades adaptacionais, com materiais de qualidade e mão de obra qualificada. Está aqui o documento assinado, essas obras vão ser entregues, este ano ainda, pelas associações, e vão ser corrigidos, qualquer tipo de problema que for detectado. Detectado pelos engenheiros credenciados da Caixa Econômica Federal e pelos beneficiários, que são os maiores fiscalizadores dessas obras. O próprio beneficiário é quem pode fiscalizar e passar para cada um o que está acontecendo e procurar o representante legal dessas entidades. E aí Obrigado.